Alô gente linda, aquele beijo carinhoso para cada um de vocês, a vovó vai ensinar uma receita para vocês hoje, lombo de porco ao leite. Eu vou terminar de arrumar os ingredientes aqui e daqui pouquinho a vovó está voltando, tá gente linda, obrigada por tudo. Quantos inscritos, está só aumentando os inscritos, a vovó não tem palavra, eu costumo dizer, minha palavra é gratidão, vocês estão escrevendo no meu canal, visualizando, compartilhando, que coisa mais boa, deixa eu mais feliz ainda, tá amores? E vocês sabem que eu trago vocês aqui no meu coração, aonde chega a vovó Ana Maria, o canal da vovó Ana Maria, que vocês tenham bastante saúde, que vocês desejam para mim, eu desejo um dobro para vocês. Beijo, amores, até daqui pouquinho. Então, o lombo ao leite, eu já temperei ele, já coloquei um dente de alho amassado, olha, ele está aberto, né? Então, aqui eu vou colocar galhos de alecrim, vou colocar dois galhinhos de alecrim, vou amarrar, perfurei ele todinho, coloquei o sal e um dente de alho amassado. Agora, eu vou amarrar com barbante, olha para vocês verem, o barbante está limpinho, vamos amarrar, para não soltar os galhinhos de alecrim, porque ele vai dourar, depois é que eu vou colocar o leite, tá bom, amores? Olha para vocês verem, é uma ótima receita para fazer para a família no domingo, né? Comer esse lombo ao leite. Então, aqui eu tenho duas colheres de sopa de manteiga, ela está bem firme, eu vou levar ao fogo, vou esperar derreter, eu higienizei o alecrim, aqui eu tenho três folhinhas de salva, vou colocar aqui, vou levar, a hora que a manteiga derreter, a vovó está voltando. Então, gente linda, a manteiga já derreteu, vou fazer na panela de ferro, olha para vocês verem, então já derreteu, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o lombo, ó, e vou levar ao fogo de novo e sempre virando ele, virando, virando até ele dourar, depois que eu vou colocar o leite, tá bom? Amores, olha, com esse garfo, eu virei ele, fui virando, ó, como que ele está douradinho, ó, tem que dourar de todos os lados. Agora eu tenho 750 gramas de leite fervente, vou colocar, ó, o leite está fervendo, ó, vou colocar e vou tampar e vou deixar, e vou deixar ele cozinhar. Vou colocar meia colher de sobremesa de noz moscada, e agora eu vou tampar e vou colocar ele para cozinhar. Então tem que ter o cuidado de ficar virando ele, entendeu? Virei com o garfo, virando até que ele doura. Então agora ele está bem douradinho, vamos pôr ele para cozinhar? Ô gente linda, a vovó vai mostrar para vocês, já faz quase duas horas que o nosso lombo de porco com o leite está cozinhando. Olha, tem que virar sempre, ó, olha para você, daí eu acho que dá para vocês ver a beleza, ó, ó. Então tem que virar ele sempre, tá bom? Vai virando, deixa tampado, e vai virando, virando. Ele já está douradinho, daqui a pouco a vovó vai cortar ele para nós experimentar essa delícia. Olha, gente linda da vovó, que beleza que está o nosso lombo de porco ao leite. Vou esperar ele esfriar um pouquinho, para mim cortar, vou colocar batata assada também, que combina muito bem com a batata assada. E daqui a pouco a vovó está voltando com ele picado, tá bom? Esperar esfriar um pouquinho, está muito quente. Amores da vovó, olha que lindo que ficou o nosso lombo assado ao leite, ó. Então agora as batatas eu assei no forno, agora eu vou colocar um pouquinho de salsinha por cima. E no fundo da panela, que eu assei na panela de ferro, vai ficar o molho, ó, do leite. Então agora vocês podem regar com o próprio molho, ó. Olha. Olha que beleza, ó. Olha que prato mais bonito, olha. Então vocês pegam com o próprio molho que está no fundo da panela. Vocês vão ver, né, a cassarola que vocês vão assar. Leva umas duas horas para ficar pronto. Então olha para vocês verem que lindo que ficou o nosso... Ó, reguei agora com o próprio molho do fundo. Agora é hora de experimentar, né, essa coisa deliciosa. Vocês podem fazer domingo, né, eu fiz um quilo de lomba. Para o almoço, né, com a família. Mas vai ficar saboroso. Olha, agora eu vou cortar um pedacinho. Ó, eu não coloquei pimenta do reino porque eu não posso comer. Então eu coloquei noz moscada, alicrinho, sálvia. Então vocês colocam o alicrinho bem no meio dele. E vocês vão colocar o que vocês puder comer, tá? O tempero que vocês preferiram. Então olha para vocês e a batata regada com o molho, olha. Como que ficou bonita. Então a vovó vai experimentar. Ele fica muito bom também com verduras passadas na manteiga. Mas eu preferi assar as batatas porque combina muito bem com esse prato. Então vamos lá? Hum. Hum. Não, pensa uma delícia, gente. Olha, dá vontade de comer. Dá uma pergunta, tá comendo todinho. Igual eu falei, vocês vão colocar o tempero. Pode pôr orégano, pode colocar pimenta do reino. No lugar de pimenta do reino eu coloquei. Falei para vocês, coloquei a noz moscada. Coloquei a salve, o alicrinho que está aqui dentro. Assou com ele, né, aqui dentro. Por isso que precisa amarrar. Então ficou uma delícia. Obrigada a todos. Eu falei para vocês aguardarem que ia ter receita. Vou postar agora no fim da semana. Pode fazer para domingo com a família. Para o almoço, tá? Aquele beijo no coração de cada um. Aquele abraço bem carinhoso da vovó. Mil beijos para cada um. Continue mandando mensagem, comentário para a vovó. E continue escrevendo. Gente, mas eu estou tão feliz que eu não sei nem o que falar. É igual eu falo nos vídeos. A palavra é gratidão por cada um de vocês. Ok? Até a próxima receita. Vocês vão apaixonar pela outra receita. Tchau. Tchau. Obrigado.